olá pessoal essa é mais uma vídeo aula do software s2 store e hoje a gente vai mostrar como gerar gráfico no sistema os gráficos no sistema eles são gerados a partir de consultas consultas vou abrir uma aqui eu vou na opção aqui de gráficos de vendas mensais que é uma tela que a gente gera diversas consultas aqui vou colocar o período de um ano aqui que é importante aqui pra gente ver não vou botar mais aqui se não vai pode ser um ano então consulta é quando abre nessa tela que como se fosse uma planilha qualquer consulta pode ser visualizada em formato gráfico claro que algumas pode não não ser possível isso devido aos dados que estão na consulta ali né então é importante ver isso então esse caso aqui é total de vendas por mês aí nesse caso aqui ele tem uma consulta ele tem uma coluna geral tá e daí tem as colunas de cada mês né então o que a gente pode fazer aqui para esse geral não contaminar o gráfico a gente clica com o botão direito nele aqui apagar colunas né e daí é só clicar no gráfico aqui ó e automaticamente ele montou o gráfico ali claro que tem o mês oito ele tem cinco mil né e setecentos então dá uma tá tá bem acima dos demais ó mas ele vai mostrar mês a mês e os valores ó se eu quisesse fazer por ano né eu poderia vamos ver se a gente consegue aqui vou pegar um período grande aqui ó ele pegou todos os anos tá então eu vou eu vou apagar as colunas dos meses porque porque daí eu vou ficar só com os totais de cada ano né ó clica aqui botão direito seleciona a coluna botão direito apagar colunas apagar colunas apagar colunas apagar colunas então tem aqui o valor por a tem mais um mês aqui por ano né ok então agora eu clico em gráfico ó não deu aqui vamos ver porque vamos selecionar as duas aqui vamos ver se agora sim vamos mudar aqui pra ver se fica melhor visualizado né tem um mês de dois dois mil e doze ele tá muito acima do que daí eu acho que vai ficar melhor o nosso 31 de 12 de 2014 acho que agora vai ficar melhor aqui dá pra selecionar vários aqui né e apagar uma vez também agora a gente gera o gráfico de novo vamos selecionar aqui as colunas aqui ó agora sim pode ser nesse formato pizza né vou clicar aqui botão direito vou botar aqui em barras 3d ó daí mostra ó o mesmo 2012 foi de caso aqui no nosso exemplo tá diminuindo né 2012 2015 e 2000 2013 e 2014 né olha que aqui é como é só um exemplo né provavelmente a gente tá em uma base aí que a gente não lançou muito no ano de 2014 daí ficou essa essa diferença ali e o gráfico aqui a gente pode salvar né essa imagem aqui ele salva como uma imagem aí pra quem gosta de de analisar e quiser enviar pra alguém nessa essa essa consulta então qualquer consulta né algo algumas vezes né que nem aqui tem que selecionar as colunas outras não dependendo do formato da conda dos dados na na consulta né que a gente teve que selecionar e clicar em gráfico e aqui com o botão direito eu posso escolher aqui a a né os formatos aí que eu que tem ali disponíveis né claro que daí tem que testar pra ver qual que fica fica melhor ali e tal né como melhor visualização e qualquer é é consulta serve aqui essas consultas aqui no menu vendas consulta gráfico de vendas elas já são no formato pra gráfico né são totais por marca por ou são várias consultas que fazem valores e totais por período né então já é um formato assim que cruza essas informações e que favorece aí a visualização em formato de gráfico mas né tem outras as outras consultas do sistema também podem ser a verificar se dá pra gerar gráfico ou não então esse é o recurso aí que a gente tem aí pra gerar gráfico certo gente se você gostou do vídeo aí clica no gostei ali isso aí nos nos dá relevância aí na na web e se quiser nos ajudar aí clica no anúncio aí que aparece durante o vídeo aí que isso também nos ajuda valeu até a próxima valeu até a próxima valeu até o terceiro também valeu tchau valeu tchau valeu tchau valeu tchau